Bom dia, eu estou aqui com a continuação do Sino do Nevema, o Amor Papa, o Bispo Seremon Dutomac. Quando eu encontro o Vaticano, eu decidi que o Rúma deve chegar até neste momento necessitado de acreditar, não é uma acredita universal, mas é uma acredita local. Quando eu encontro o Sino do Nevema, o Sino do Nevema é o Lá Rúma Moutouk. Então, eu vou Lá Rúma Moutouk e Danei, e já estão elementos do Enevema, e Lá Rúma Moutouk e Danei precisar de Lá Rúma Moutouk e Danei. Lá Rúma Moutouk e Danei exige comunhão, exige participação, exige missão. E então o meu povo, eu vou fazer o progresso, o estabelecimento, pilar estômago, com muita participação que eu tenho que acreditar, eu vou fazer isso, 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 eu vou fazer isso. A vida é importante agradecer a todos os nossos filhos. Hoje, o Papa Russo é muito importante. Nós somos cristãos e católicos. Mas nós somos muito importante. A nossa observação, a nossa sugestão, a crítica roma. A nossa sugestão, a melhoria da realidade. A Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste, a nossa sugestão, a nossa sugestão, a nossa sugestão, a nossa sugestão, e a nossa sugestão. Nós somos muito importantes. Nós somos muito importantes. Nós somos muito importantes. A Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste, organizamos a Conferência Idenê. Nós somos muito importantes. O orador principal da Conferência Sinodal Idenê, é o Dr. Joel Casmiro, franciscano. Nós somos muito importantes. Nós compartilhamos a experiência quando vemos estabelecimento, formação, programas Ind狱is daанию, e a minha licidora, e a minha licidora, te vermusic, cada padre será representante e responsável do uncódigo juicio do Daínê-O Ne차, diocésis, e da indoor. Agora estamos, há algo que fazemos ... a intervenção à sua casa. E a minha turf really não stanieió sé. Esse é o nosso objetivo, o mas Ohio particularmente também. Tudo bem, todas as mysterious coisas vistas, Nós temos que ir no ar e fazer uma observação em Roma, e nós temos que ir para nós e nós nos convivermos. Nós temos que ir para nós, nós temos que ir para nós, para nós, para nós. Você participa com o CES? O CES? Nós temos que ir para a Comissão Nacional de Juventude, a Comissão IDNB", submet 원래ira o SAT, um movimento de Cira Roto제 no Vinicius ... por exemplo, a Comissão Nacional organiza a equipe dased Suzano, a Jovem Servia de Cira Roto e vamos para a Juventude Partidária de Cira, Arte Marcial Cira, Universidade de Cira, Escola Secundária de Cira, movimentos de grupos categoriais juvenis de Cira Roto e aí a�icõs jogar... a abertura, e o tema principal é o que você participa? a missão, bem-vindos a compreender o nome, tudo um falecido a nós, a nossa raça é uma boa qualidade, a comunhão, durante o ano, a gente criou o timor lá e lá, envolvimos jovens, a gente criou lá, jovens participaram lá, jovens participaram lá, jovens participaram lá, a missão lá, e terá uma direita a vocês. Também nós, a cara que a gente participa, a gente não pode falar com a gente que é uma oportunidade que a gente não pode falar agora, mas o que é isso que a gente participa? Bem, eu tenho uma mensagem que, ao mesmo tempo, sair da minha esperança, eu tenho uma mensagem aqui, esperam que os jovens sejam juntos, os jovens sejam juntos, os jovens sejam juntos, Jovem Séramos de Arte Marcial, Jovem Séramos de Universidade de Sira, Escola Secundária de Sira, grupos no Movimento Sira. Depois do ensino do IDENÉ, Sira Gássica, Belé, sai protagonista. A TUDELÉ compreende, promove, espírito IDENÉ, espírito, comunhão, participação na missão. Nós Jovem Séramos, pronto, a TUDELÉ sai missionário, e a escola, e a partido, e a arte marcial, e a grupo, e o movimento, e o livro é credo na missão. Demorou, nós precisamos de jovens séramos. Jovem Séramos e a qualidade, jovens séramos talentos, jovens séramos, e também eles têm uma técnica, que são bem mais fresco, mas jovens, eles têm uma palavra, jovens séramos, lá do nativo. Então, estamos lá vendo a sala, assim, porque eu fiz o CIRNH, também é, mas o encontro também, nós temos abertura para jovens séramos, A nossa abertura é a decisão de todos os alunos, mas é muito particular para os jovens.